E aí, minha querida, está preparada pra hoje? Olha aqui, hoje eu não vou fazer nada Ah, você vai fazer sim, porque sou eu que mando em você Então, se eu tô falando que você vai fazer, você vai fazer Isso é injusto que você faz comigo, eu não vou fazer nada, eu já falei Não, você não entendeu, Milena, você não entendeu Você não tem opção, você tem que fazer o que eu mando e pronto, acabou Ó, já vou até pegar aqui a vassoura que tá aqui fora mesmo, tá? Você pode começar varrendo, que daí eu vou lá pegar o rodo, o pano, colocar produto Porque eu quero essa casa um brinco, eu quero essa casa brilhando como nunca, tá bom? Então, ó, você ergue aqui o sofá, você é magrinha, mas eu acho que você é forte, né? Então você desencaixa o sofá, ergue, tira esse tapete, coloca pra lavar também, tá? Então eu quero essa sala brilhando, vem, pega aqui essa vassoura, agora Anda, minha querida Você não se cansa de me humilhar assim, não? Não, eu não me canso, tá? Pode ficar tranquila que eu não me canso Aliás, você está fazendo um ótimo trabalho, eu amei que o seu pai trouxe você pra morar aqui Porque eu não preciso fazer nada Eu não preciso mais ficar gastando as minhas unhas, quebrando, estragando elas Fazendo serviço de casa, porque eu tenho você, né, querida? Então, faça o teu serviço bem feito Sai da minha frente Deixa eu pegar Vai, sai da minha frente Isso não me atrapalha Fica a minha bolsa, né? Ó, e vai aí, começa logo esse serviço teu Tá vendo, pai? É isso que eu passo nessa casa todo dia Ô, sua empregadinha, já tirou o tapete que eu pedi? Amor, você tá aí? Sim, eu tô aqui sim, eu só não tô entendendo o porquê da sua cara de espantada Será que é por causa do showzinho que você fez aqui? Eu vi tudo que você fez com a Milena, né? E pelo jeito, tudo que ela me contava sempre foi verdade E eu custei a acreditar na minha filha Porque eu achava que você jamais iria fazer isso Mas não, eu vi com esses próprios olhos aqui Tudo que você fez com ela hoje E vai saber se nunca fez pior, né, meu amor? Vai saber se nunca fez pior E agora fica aí, né? Com essa carinha de desinchar a vida Como que se fosse uma santinha, né? Mas você não é, Fernanda Sua casa caiu, acabou pra você A verdade apareceu, como sempre aparece, né? Mas você mentiu pra mim tantas vezes, né? Achando que eu era o quê? Um bobo? Um idiota? Mas não sou, Fernanda Não sou, não sou um bobo, não A verdade apareceu E agora tá aí, ó Com essa carinha, né? Não sabe nem o que falar, né? Tá vendo, pai? Viu como foi bom você ter ficado aqui em casa hoje? Ela faz isso e faz ainda pior Amor, eu sou mentirosa Amor, ela é uma mentirosa Ela tá inventando Eu só pedi pra ela limpar Porque ela também suja a casa Então ela tem que me ajudar a limpar Olha só, como pode você ser assim Mais uma vez tentando me fazer de besta, Fernanda Mais uma vez Se colocando na posição de vítima Como que se a minha filha fosse culpada Mas não, eu vi o que você fez Você não pediu pra ela ajudar Ou pra ela fazer um serviço e o outro Você tava fazendo ela de escrava Você humilhou ela Porque eu vi muito bem o que você fez Eu vi a forma que você falou com ela E eu não vou mais aceitar isso Calma, amor, calma Você quer que eu peça desculpa pra ela? Eu peço desculpa E daí a gente segue a nossa vida normal A gente recomeça, né, Milena? Não Não, Fernanda Você já me humilhou demais Amor Amor, por favor Reconsidera isso Reconsidera, por favor Não, Fernanda Você não ouviu o que saiu da boca da Milena agora? Ela disse que não A gente não vai desculpar você E você, sabe o que vai acontecer? Você vai embora dessa casa aqui Agora Fernanda, eu amei você, Fernanda Eu me entreguei pra você Com todos os meus sentimentos O que você fez? Qual foi a forma que você retribuiu? Tratando a minha filha como escrava Foi isso que você fez Você acha mesmo que você merece o meu amor O meu cuidado O meu carinho? A minha atenção Não, você não merece Então sabe o que eu quero que você faça agora? Olha só, Fernanda Eu vou com a minha filha Ali pro escritório E eu te... Olha, 30 minutos Pra você pegar as suas coisas E sumir Eu não quero ver nem... Olha, eu não quero ver... Eu não tenho pra onde ir Eu não quero ver você nem de costa, Fernanda Eu quero que você suma Vamos Ai, não Ai, que ódio dessa menina Ai, que ódio dessa menina